Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Hobbs, hoje mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, estamos aqui continuando a nossa série aqui do Cyberpunk 2077, tá? Vou apertar o J aqui pra ver nossas missõezinhas, vou apertar aqui o J, é uma missão secundária, tá gente, quer ver aqui ó, é um serviço desconhecido, tá vendo aqui, tá? Tá, nele a gente vai pegar aqui uma arma que ele vai poder jogar aqui, mas no caso da minha build aqui, tá, deixa eu apertar aqui o I, tá, eu fiz uma build que chama-se, né, braço de gorila, tá, então basicamente a gente vai ficar invisível e vai usar só ela pra poder bater nos inimigos, show? E tô usando uma armadura boa aqui, tá vendo ó, já tô como usando umas peles, eu fiz um vídeo sobre isso aqui, tá, e quem quiser saber mais um pouquinho tá na timeline aqui, na nossa playlist do Cyberpunk 2077, vamos ver o nosso monge aqui. Um monge com implantes, beleza? Vamos lá. Você tá... é... tu tá bem? Você não fez um voto contra usar implantes? É, claro que sim. Você acha que eu fiz isso em mim? Sinto muito por não poder me curvar em reverência. Eu ainda... tô me ajustando. Peraí, alguém te forçou a isso? Não só eu, meu irmão também. Ah, é? Drogaram a gente e mexeram no meu corpo. Ixi, bulinaram você, foi? No processo, caçoaram de mim. Como alguém é capaz de fazer isso com um ser humano e ainda acha graça? Eu posso dar porrada lá, rapaz. Cadê seu irmão? E cadê seu irmão? Ainda tá com eles? Sim, eu fui primeiro. Depois eles estavam decidindo como iam modificar ele. Você tem cara que poderia resolver isso com esse pessoal. Por favor, eu imploro. Ajuda o meu irmão. Beleza. Eu espero que não seja tarde. Eu não quero que ele acabe como eu acabei. Mas você tá bonito aí, rapaz. Tá, vou matar esses que usam aí. Vamos lá? Bando de doidos chupam. Olha lá, Cromo. Não vai ser fácil. A Maelstrom nunca leva as coisas numa boa. Porra, bando de palhaço. Ajuda a gente. Por favor. Mas sem chacina nenhuma. Eu imploro. Eu vejo o que dá pra fazer. De qualquer forma, seu irmão tá salvo. Eu não sei como te agradecer. Vamos lá na porrada, né? Levaram ele pra uma loja a norte daqui. Vamos lá. Você vai encontrar ela na rua que segue pelo Pia. Pode deixar. Vamos lá. Vamos ajudar o cara. E nessa missão a gente vai pegar uma arma boa, tá, gente? Tá aqui, ó. Eu tô bem aqui, tá? Ó. Bem no cais aqui, tá? O cara da virilha. Ah, o cara... Sou eu. O cara aqui. Você sabe. O rapaz da virilha fumegante. Pois é. Eu acho que serve. Enfim, eu tô ligando pra avisar que eu transferi o dinheiro. Show. Valeu, valeu. Obrigado. Não, não. Eu que agradeço. Se não fosse por você, eu... Eu... Nossa. Tá tranquilo. Tranquilo. Fapo nelas. Essa missãozinha que a gente fez aí pra ajudar o cara aqui que tava fumegando aí. Seguinte, gente. Ligue para a gente, Militech. Agora não, tá? Seguinte. Vou apertar o M aqui, tá? Então eu tô aqui. Ó, tá bem pertinho aqui, ó. Eu vou dar pra ir a pé. Deixa eu ver se eu tô apertinho aqui. Dá pra ir correndo, não dá? Tá bem do lado ali, ó. Vamos no gás. Não vou nem... Não vou de carro. Vai mais rápido, vai. Se for a pé, vai demorar um pouquinho mais. Vamos pegar o nosso carro aqui. Vou manobrar aqui. Gente, eu espero que eu não caia nem da água, né? Porque vira e mexe, eu faço umas besteiras quando ele já nasce em ré. Com licença. Aí, peraí, peraí um pouquinho. Aí. Com licença, gente. Pra frente que vão lá. Bom, ele falou pra mim. É, vai com calma lá, né? A gente falou, né? Ó. Você chega lá. Beleza, rapaz. Vocês vão ver aqui o punho em ação. Com licença. Opa. Eu vou... Ali já. Já vou parar aqui. Vamos lá parar aqui. F. Certo? A gente vai entrar assim bem na manhã, tá, gente? Beleza? Vou apertar o 4 aqui. Tô com aqui meus... Basti gorila. Ih, já vou entrar assim. Timanos, cara. Seguinte, mano. Cadê o cara lá que você pegou? Toma. Toma, cara. Toma, cara. Aperta o B do mouse. Eu vou ficar invisível. Eu vou ajudar aqui o outro. Peraí, você apanha também. Vou tocar aqui. Põe. Fica com cunha. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ih, cai forte. Fechei o peito do bãozinho daqui, senão eu vou morrer. Pera um pouquinho. Vem cá aqui agora. Vou usar minha pistolinha. Isso aqui? Ah, agora é uma doze. Peraí. Então é aqui que eles estão prendendo o nosso irmãozinho. É. Vem pônda. Porra. Vamos lá. Tem mais alguém? Tem. Vou preparar minha arma aqui. Toma. Toma. Uma cara. Eita, doze brava, hein? Não morreu? Pronto. Pronto. Opa. Aqui nossos braços. Até daria, tá? Ó, gente, chegou aqui na missãozinha. Preste bem atenção, ó. Eu tenho... Deixa eu ver onde que tá a arma D. É uma arma. Peraí. Vai ter um fuzil aqui no cantinho. Deixa eu apertar o B aqui. Cadê o nosso fuzil? Cadê o fuzil? Aqui, aqui, ó. Beleza? É essa arma que a gente vai usar. Show? Tô de bola? Tá? Então, essa aqui a gente vai usar, ó. Beleza? Vou apertar o F aqui. Calma, já acabou. Já peguei o item aqui, ó. Eu não tô com eles. Então, o que você tá fazendo aqui? O que aconteceu? É, eu te ajudei. Seu irmão me mandou. Olha. Eu tava de passagem e ouvi umas piadas idiotas de monge de metal. O lance da Maelstrom é que eles nunca tão só de sacanagem. Mas a verdade é que seu irmão me mandou. Ele não queria que o mesmo acontecesse contigo. Viu? Obrigado por ter vindo me resgatar. Mas a minha vida não vale a morte dos outros. Poxa. Uma boa ação não justifica o sofrimento que você criou. Oh, rapaz. Você cometeu o mal em sua mais pura forma. Gostava mais do teu irmão. Vai lá. Rapaz. Eu nem ganho obrigada. Sei lá. Se não fosse por mim, você seria um doido do Cromo. Eu fico feliz pela boa vontade. Mas não posso agradecer pela perda de vidas humanas que você causou. O sofrimento que causamos aos próximos sempre acaba voltando. De nada. Sempre. Pode ir. Preciso recuperar o fôlego antes de me encontrar com o meu irmão. Ele que precisa de salvação agora. Poxa. Tá bom. Muito agradecido, né? O cara tipo mal agradecido, né? Pensa que tem aqui, ó gente. Então com isso, tá? Depois desse monte de mal agradecido, vou apertar a letra I. Tá? Então a gente conseguiu uma arma nova. E é uma arma boa, viu? Essa aqui, ó. Certo? Olha lá. Gente, Fenrir, tá? Prevendo atenção. É uma arma icônica. Pelo amor de Deus, gente. Não apague as armas icônicas, tá? Que você vai fazer... E o bom dela, presta atenção, ó. Dano térmico, tá? É uma arma de fogo, tá? Deixa eu ver se eu posso substituir aqui por essa. Eu posso até substituir por uma... Eu posso até tirar essa aqui, ó. Quer ver, ó. É, eu posso até usar essa aqui, ó. No lugar dessa aqui. Beleza? É um rifle, tá? De assalto. Mas é ótima, tá? A minha aqui tá dando 101. E aqui vai pra 201. Vou usar essa aqui. Essa aqui é uma arminha verde, mas aqui eu já tô com umas armas melhores, tá? Então essa arma aqui, a gente vai guardar lá também lá no nosso... Nosso apartamento. E depois eu posso upar ela, tá? Então presta então. Item icônico, tá? E é uma arma boa, rapaz. Quer ver, ó. Essa bichinha aqui, rapaz. É a lançadora de fogo. Ó. E ela vai ser boa pra gente usar aí nas missõezinhas. Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo. E não esquece de você pegar aqui. E o nosso monge aqui tá indo embora aí. Até mais. Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau. É, rapaz. Ela é uma boa, viu?